Oi, eu sou o Icard e seja bem-vindo ao Tibia Papo! E hoje você vai dropar uma Lionwind. É, Wendezinha polêmica, salve time prego! É o seguinte, muitas pessoas estão me perguntando sobre o auto-loot, se ele pode vir pro Tibia e etc. Nós vamos conversar sobre o auto-loot, quais seriam as consequências dele e o porquê que a Cipsoft não vai implementar isso nem que a vaca tussa, nem que apareça uma black ship voando no foguete aqui no vídeo. E eu nem preciso falar que o melhor lugar de comprar cor é no moedas, o melhor preço entregue ainda a parcela, link na descrição. E no Tibia Black Jack você participa do sorteio de um item tier 5, pra participar basta se cadastrar, brincar e ganhar, link na descrição. Ei, psiu, você aí, vem jogar o Winter Global comigo! A abertura aconteceu no dia 30 do 3 e ele tem sistema de roda de talentos completa, quest da Gnome Prono é completa, hunting igual o Ixupan, box de itens, backpack customizadas, todos os updates completos, bosses diários e muito mais. Uma staff 100% ativa e uma VIP justa e acessível. Link na descrição. Venha jogar e conhecer o novo projeto que está incrível. Primeiramente, bom dia, muito obrigado a todos que compraram a nossa rifa, vocês me ajudaram a consertar meu contador, a comprar o NoBreak, ajudou também a pagar as contas aqui de casa e tudo certinho, que Deus possa sempre abençoar e iluminar vocês. E agora vamos para o resultado da nossa rifa. E entre o número 1 e o número 10 mil, vamos fazer o sorteio agora. E o sorteado é o número... Sinto o Silvio Santos fazendo isso. É o número 740. Vamos ver quem foi o felizado número 740. Lucas Nunes Calvo Morato. Calvo não, Calvoso Morato. É o bonde dos calvos, rapaz. É isso. Opa, meu querido. Parabéns por ganhar 5 mil tibia coins. Sim, acabou de sair o resultado. Tá bacana, que isso. Vou esperar o nome do seu char aqui para já te pagar agora, viu? Beleza, cara. Obrigadão, viu? Que isso. Deus te abençoe, irmão. Obrigado você. E o nosso segundo vencedor foi o Marcel Pereira da Costa. Parabéns, Marcel. Vamos transferir aqui as tibia coins. Mineral. Nome incrível, né, cara? Na moral, tibia é fogo. Mineral. Muito obrigado a todos que compram a rifa, que Deus possa sempre abençoar e iluminar vocês, porque tibiano, ele apoia tibiano. Bom, vamos conversar aqui sobre o seguinte. Em uma terra distante, nós tibianos tínhamos uma dificuldade absurda para pegar loot. Naquela época, dentro do tibia, nós não caçávamos fechando box. Apesar de que alguns resps estavam surgindo que iam mudar a forma de jogar o tibia. Como, por exemplo, a prision, onde nós fechávamos box. Como, por exemplo, também catacombs. Só que o RP, naquela época, como ele não tinha um dano em área melhor, e como o jogo era diferente, o RP era bag da galera. Ele ia abrir a cada corpinho, pegava o loot útil e ia embora. Só que ao passar do tempo, a Cipsoft viu que aquele sistema estava muito atrasado e estava atrasando algo principal no jogo. A velocidade das hunts. Hoje, o tibia tem hunts muito mais velozes. Quando eu digo veloz, não é veloz pela duração. Mas sim pelo tempo em que você elimina uma criatura e vai de uma bola pra outra, do que o tibia do passado. Então, hoje em dia, nós temos um tibia mais dinâmico nesse quesito. São muitas boxes para ser lichadas, muitas coisas a se fazer, e é um jogo muito mais rápido que era no passado. Então, vendo essa necessidade e atendendo a demanda da comunidade, a Cipsoft criou o sistema novo de loot, onde você clica na criatura e pega o loot. Mas a Cipsoft, ao passar dentro, viu que tinha como otimizar essa parada. E como se otimiza esse sistema de loot? Muitas vezes as criaturas eram eliminadas uma embaixo da outra, e isso atrapalhava a gurizada pegar todos os loots. Então, a Cipsoft pegou e ajudou nisso. Agora, quando você clica, você pega até nas criaturas que estão embaixo de você. Você pega também nas criaturas que estão estacadas uma na outra, no quesito do corpinho. E a Cipsoft começou a observar que esse sistema de loot aumentou algo dentro do tibia. Aumentou o profit, que agora você tem mais tempo pra eliminar criaturas, e aumentou a experiência. Então, a Cipsoft viu que daquela forma, do jeito que ela criou, todas as vocações estão recebendo algo de uma forma justa. Ah, mas o paladino, ele caça com os bichos espalhados, ele tem que ficar catando os corpos, o druid também, o sorcerer também. Já o K'night não. O K'night pega tudo que tá ao redor dele, etc. Eu já ouvi muito isso de vocês, mas eu preciso falar uma coisa pra vocês sobre isso. A Cipsoft criou a melhor forma de loot que ela tinha pra criar. Só que ao passar do tempo, os otis, sim, os otis, criaram algo que a comunidade sempre pediu, que é o loot automático. O que que é esse auto-loot? O auto-loot é você eliminar a criatura, e os itens irem pra sua bag sem você dar nenhum clique. Ou seja, tudo pego automatizado. Ou você dá um clique, e todos os loots ao redor de, sei lá, de 12SKM pra esquerda, pro norte, pro sul e pra direita, são pegos também. Então esse sistema de auto-loot que a gente vê dentro dos otis, pega tudo e vai tudo pra BP do K'night, pro líder da PT, ou da PP que você configura aí. Você pode ver um sistema desse, por exemplo, no Anubis. Você pode ver um sistema desse, por exemplo, nos otis que eu anuncio aqui. Esse sistema de auto-loot tá bem famoso nos otis. Mas no global, por que que a Cipsoft não coloca isso no global? Qual é a grande dificuldade? E por que que em todas as reuniões, todos os testes servers, toda vez que isso é exigido a um CM, ou exigido a equipe da Cipsoft, a equipe da Cipsoft responde de uma forma falando que não vai colocar e não vai colocar. Calma, eu vou explicar pra vocês o motivo disso acontecer. Ei, você! Vem jogando Ubisoft comigo! Quando o Ubisoft tá com um sistema 100% funcional de roda de talento. Além disso, as novas quests, todos os novos sistemas do jogo, uma VIP por preço justo e acessível, uma staff 100% ativa, custom backpacks, um servidor feito com muito carinho e amor, e que está online há muito tempo no mercado. Vem jogar uma Ubisoft comigo! Link na descrição! Dentro do Tibia hoje, as vocações, tem o Knight que caça parado, ele para no lugar, ele bate naquele lugar e depois sai. Temos o Druid e o Sorcerer, e temos o Paladino que caça do Kate, ele caça caetando, ou seja, batendo, correndo, batendo, correndo, eliminando criaturas e correndo. É essa a forma Druid, Sorcerer e um Palicaço hoje em dia. Se nós tivéssemos esse auto-loot sendo dado, vocações como Paladino, Sorcerer e Druid, nunca mais teriam que parar em uma Hunt. Então eles estariam em constante movimento, eliminando o máximo de criaturas possível, e fazendo muito mais experiência e profit. Hoje, dentro do Tibia, fazer um looteamento automático, seria algo que mudaria o jogo para sempre, e destruiria algumas coisas que a Cipsoft quer. Que é, por exemplo, você parar para poder pegar o loote. Isso nunca mais iria acontecer, e as Hunt seriam muito mais dinâmicas, muito mais rápidas, gerando assim muito mais dinheiro, gerando muito mais experiência aos jogadores, porque não seria preciso você parar para lootear. Não existiria isso de você parar, pegar o loote e ir embora. Seria cada vez mais rápido e cada vez mais forte. Vocações como Paladino, Druid e Sorcerer, iriam fazer muito mais XP solo do que o Knight, mais do que já fazem hoje em dia. Então, a vocação, que também iria se beneficiar com o Knight, ao mesmo tempo, ele não se beneficiaria tanto pelo estilo que é a sua vocação. E também tem outro quesito. A Cipsoft não quer mudar o sistema de loot, porque na mentalidade dela, hoje, nós temos um sistema de loot justo e certo para toda a comunidade do Tibia. Só que, Ricardo, e o sistema de mago? E o mago que as pessoas utilizam? Sim, o mago é real, com o botão você pega ao redor. Eu entendo que esse sistema é muito bom, eu entendo que muitas pessoas utilizam, eu não utilizo o sistema de macro, não porque eu não acho bom, mas é porque eu tenho medo e eu sou daquele do famoso ditado, quem tem buraquinho tem medo e treme, mostra as caras misterendo. Ou seja, eu tenho medo de tomar um ban, por isso que eu não utilizo o macro. Mas eu sei que o macro evita um desgaste gigantesco na mão do jogador. Isso eu tenho consciência totalmente, isso eu entendo completamente. Mas eu também entendo que você não precisa fazer um auto-loot para o Tibia poder melhorar. Você pode fazer um pet, por exemplo. Pega um petzinho, um pet de Hot Warming, ou você faz um pet de dragão, pega esse pet e coloca esse petzinho para pegar os loots ao redor. Isso iria ajudar muito o Burizá. Isso iria ajudar demais o sistema do T. Mas o sistema de loot automatizado não existe. Não existe. E eu acredito que a Cipsoft não vai colocar isso tão cedo dentro do jogo. Porque vai contra o que ela quer, vai estar contra totalmente o modo do jogo funcionar hoje em dia. e eu sei que a Cip não vai colocar. Muitas pessoas pedem para mim, Ricardão, por favor, coloca lá dentro do fórum a sua opinião sobre isso. A Cip vai te ouvir. Gente, o único lugar que eu tenho ainda uma influência é aqui ou nas minhas lives. No fórum, eu sou apenas um jogador qualquer. A Cipsoft não me ouve. Nem as reclamações, nem os elogios. E esse sistema de loot, eu sei que é algo que a Cipsoft não vai criar. Eu consigo compreender que a Cip não vai fazer isso em hipótese nenhum. Sabe por que a Cip não vai fazer isso? Porque a empresa em si tá focada em outras melhorias de qualidade de vida. E as melhorias estão vindo. Seria interessante esse petzinho pegando loot? Seria. Eu acredito disso, vai ser? Quer a minha sinceridade? Não. Eu acredito que isso não vai acontecer tão cedo dentro do Tibia, porque a Cipsoft tá focada em outros esquemas nesse momento. É triste parar pra pensar que nós não teremos um auto-loot? É. Mas eu entendo os motivos? Entendo. Mas não espero também que a comunidade entenda esse motivo. E qual é a sua opinião sobre isso? Escreva aqui embaixo nos comentários. E se você viu o vídeo até aqui, escreva. Olha o lootzinho que eu vou deixar naquele coraçãozinho. Porque eu? Ah, cara. Eu sou o Ricardo. Seja muito bem-vindo ao Tibia Papu.